O Pedro Henrique é atleta profissional de crossfit e mantém uma disciplina de alimentação e exercícios físicos há oito anos. Resultado, um corpo forte e definido. O meu treino é só meu, é baseado no que eu tenho de dificuldade para evoluir, baseado num objetivo ou numa competição específica. A dieta é só minha, o que eu tomo é só para mim, é individual, tudo é individual. Essa nutricionista explica sobre o tempo necessário para o corpo se adaptar ao processo de ganho de massa magra. Não existe uma regra específica de tempo, mas no geral, em torno de três meses, o paciente consegue ter uma resposta muito boa. Claro que isso aí vai ser muito individual, tem pessoas que com 30 dias conseguem um resultado muito bacana. Vai depender do comprometimento, como que está o metabolismo da pessoa, mas de regra geral, em três meses dá para a gente reeducar muita coisa, dá para a gente ter um resultado bacana se a pessoa estiver focada e querendo mesmo fazer acontecer, sabe? Para passar pela hipertrofia, é necessário respeitar três pilares importantes. O pilar do sono, o pilar do treino e o pilar da água. São pilares importantíssimos. A gente precisa sempre estar muito bem hidratado. A cor do xixi vai estar te dando esse termômetro da quantidade de água. O sono, você tem que acordar descansado. Às vezes tem gente que dorme menos que oito horas, mas acorda descansado e está ok. Então tem esse detalhe sobre a qualidade do sono. Às vezes está dormindo muito, mas não está tendo uma qualidade de sono boa. Acorda muitas vezes à noite, às vezes tem insônia. Então tem todos esses detalhes aí que precisa ficar atentos, tá? E logicamente a dieta, fazendo uma dieta personalizada para cada indivíduo. A profissional também explica que nem sempre é necessário fazer o uso de suplementos. É se reeducar, né? Se é uma dieta para hipertrofia, a gente tem que ajustar a quantidade de nutrientes para hipertrofia, né? Se o objetivo é o emagrecimento, precisamos adequar isso. Não necessariamente a pessoa precisa de suplementação. Isso vai ser muito individual da necessidade, qual treinamento essa pessoa faz, né? Para a gente não precisar gastar um dinheiro à toa sem a real necessidade dessa suplementação. A suplementação é muito bem-vinda, traz resultados muito bacanas. Mas a gente precisa avaliar, ver se aquilo ali tem essa necessidade de suplementação. E nada melhor do que um exercício físico, atividade adequada, gente, para ganhar essa massa magra, até mesmo para emagrecer. Por isso eu vou conversar aqui com o Guilherme Oliveira, que tem 22 anos de experiência como educador físico e tem também a experiência de passar esses treinos especializados, tem também a experiência com crossfit. Guilherme, conta para a gente. Para quem quer ganhar massa, por exemplo, né? Esse processo é um pouco diferente de quem quer emagrecer, né? Justamente. Na parte mais técnica, na parte mais científica, a gente costuma dizer que, ao contrário do que muitas pessoas dizem, ganhar massa é muito mais difícil do que emagrecer. É um processo que exige de muitos mais detalhes do que emagrecer. Você tem um treino especializado para isso. Você tem algo que é fundamental, que é a parte da alimentação, porque não adianta só eu montar um treino que seja direcionado totalmente específico para você se você é descuidado com a sua alimentação. Tem a parte do sono que é uma das coisas principais, né? Então você tem que juntar muitas coisas, muitos detalhes e, obviamente, a atividade física é a cereja do bolo, né? É o que vai realmente te pegar tudo de bom que você faz e te colocar no caminho certo. Se eu quero emagrecer, como é que é o jogo para emagrecer? Além da alimentação, mas a parte de exercícios, de atividades físicas. Bom, o cuidado de emagrecer, como eu disse, né? Talvez seja um pouco... Talvez mais fácil para uns, para outros nem tanto, tal. Mas ele é uma questão de déficit calórico, né? Eu tenho que manter uma rotina de atividade física, eu tenho que entender que existe um cotidiano, existe realmente essa rotina. Não é só um dia, um dia não faz um milagre. E eu tenho que consumir menos do que eu vou gastar. Obrigada, então, Guilherme. Então, para você de casa que está assistindo a nossa reportagem, já sabe, né? Não tem receita mágica. O negócio é manter a rotina, respeitar o seu corpo, a sua saúde e seguir a orientação de profissionais para você conseguir o resultado desejado. Legenda Adriana Zanotto